Olá, já estamos no ar com o governo agora. Em mais uma frente de combate ao coronavírus, chegou ao Brasil mais um voo fretado pelo Ministério da Infraestrutura com equipamentos de proteção individual. Maurício de Almeida tem os detalhes. O 13º voo fretado pelo Ministério da Infraestrutura que trouxe equipamentos para enfrentar o coronavírus chegou ao Brasil. Na aeronave estavam 7,5 milhões de máscaras de proteção que vão ser distribuídas para todos os estados do país, além do Distrito Federal. O Brasil já comprou 73,5 milhões de máscaras. O governo federal informou que ainda vai fretar outros 40 voos que vão trazer novos equipamentos para o país. E os laboratórios centrais de saúde pública já realizaram 485 mil testes para detectar a Covid-19, o que representa um aumento de 451% da capacidade de testagem na rede pública. Muitos laboratórios do governo estão funcionando 24 horas por dia durante toda a semana, incluindo sábado e domingo. Até o momento, mais de 200 mil pessoas já foram curadas da Covid-19 aqui no Brasil. São cerca de 514 mil casos confirmados e pouco mais de 29 mil morreram por causa do coronavírus. No Rio de Janeiro, Maurício de Almeida para o Governo Agora. E a campanha nacional de vacinação contra a gripe foi prorrogada até 30 de junho. A terceira e última fase teve início no dia 11 de maio e até agora foram vacinados, de acordo com o Ministério da Saúde, apenas 25% do público-alvo estimado. Os grupos prioritários são pessoas com deficiência, crianças de até 6 anos, gestantes, mulheres que tiveram filhos há 45 dias, professores e pessoas de 55 a 59 anos de idade. Em entrevista exclusiva à TV Brasil, a ministra Damares Alves revelou que o número de denúncias de violência contra a mulher pelo telefone Ligue 180 aumentou durante a pandemia. Quando eu falo violência doméstica, vamos entender que não é só a violência contra a mulher. Nós temos aqui a violência contra a pessoa idosa, a violência contra a criança, a violência contra a pessoa com deficiência. E a gente está aí com esse quadro e esse quadro nos entristece muito. Durante a pandemia, nós já temos estados divulgando números que nos assustam. Por exemplo, o estado do Acre, segundo a Secretaria de Segurança do estado do Acre, o número chegou a crescer 600%. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição.